Esse martelo tem uma ponta arredondada e uma chata. Isso aí é importante na hora do senhor fazer a ferramenta? É, sim, senhor. Tem ferramenta que tem cova, né? Então é aqui. Só quando é certo é de carro. Agora o senhor está fazendo o cabo do facão? Cabo do facão. E o senhor está com força bastante para poder entortar esse ferro aí? É. 94 anos? 94. 98 anos? 94.